Maio, mês das mães, mês de Maria, mês da mulher. Falar de mulher é falar de um ser diferente. Para falar de mulher é preciso ser sensível. Falar de mulher é falar de superação, de renúncia. Mulher é falar do dom de ser mãe, uma obra da divina natureza. Então, para falar de mãe, nada melhor do que estar ao lado de duas mães. Três no caso, porque também sou mãe. Inclusive, sou mãe especial, porque tenho um filho especial. Então hoje, aqui conosco, mãe e filha. Uma já é avó de seis netos. E ser avó é ser mãe duas vezes. Além disso, as duas são exemplos de mães lutadoras, sempre empreendedoras. E com certeza, tem muitas histórias boas para nos contar. Como é que elas se dividem entre trabalho, casa e ser mãe? Como foi ser mãe há 45 anos atrás e ser mãe hoje? Já já, nós vamos saber tudo isso e muito mais. Pois estamos recebendo duas mulheres especiais. Ethel e Kelly Westenhouse. Aguarde só um instante e nós voltamos falando de mãe. São irmãs porque a mãe natureza fez todas tão belas. Tão belas. São donas de casa, professoras bailarinas. Lá do breu das brumas, vem chegando a bandeira. Saúda ao povo e pede passagem à mulher brasileira. Estamos de volta com o quadro Conversa de Mulher. Com duas convidadas para lá de especiais. Falando sobre mães, já que estamos na semana do Dia das Mães. Ethel e Kelly, mãe e filha. Elas vão compartilhar conosco as vivências e experiências de ser mãe, mulher e também trabalhadoras e empreendedoras. Vamos conhecer um pouco de cada uma? Ethel é mãe de quatro filhos. Kelton, Kelly, Karine e Newton. Que por sua vez, já lideram seis netos. Andréia, Andressa, Maria Laura, Marina, Sara e Ethel. Empresária do setor de confecções e artesanato há 40 anos, recebeu o prêmio Correios Empresa Exportadora, o prêmio Rio Mar Mulher e o prêmio Mulher Cinco Estrelas e ainda Mulher de Talento. Atual líder do artesanato do Grupo Mulheres do Brasil, Ethel coordenou um projeto de artesanato com a primeira-dama do Estado, Renata Gereissati. Passou a ser consultora nas áreas de design, produção, comercialização do artesanato. Viajou o Ceará e demais estados do Brasil, preparando comunidades a produzir o artesanato de maneira profissional. Hoje é dona da loja e amor de Ethel. Agora vamos falar de Kelly, filha de Ethel. Tal mãe, tal filha, será? Kelly, de Castro, é mãe de duas filhas, Andréia e Ethel. Atualmente é presidente do Sinditexto, presidente do Comitê de Mulheres Empendedoras da Abit, e Excel, da empresa de negócios digitais Plitpluftpum. Foi ainda embaixadora da WX, embaixadora da Rede de Mulheres Empreendedoras e já foi coordenadora da Associação dos Jovens Empresários, AGE e Dulcine e DT. Kelly já recebeu também o prêmio Boticário Ferreira quando estava na coordenação da AGE em 1999. Olá Kelly, olá Ethel, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Eu escolhi a dedo essa dupla maravilhosa de mãe e filha, todas duas muito empreendedoras, muito mãe corujas, uma que já é avó, como acabei de apresentar. Mas, Ethel, eu queria que você indiciasse, falando para a gente, o que é ser mãe para você? Ah, ser mãe é uma coisa maravilhosa. E eu casei muito jovem, né? Casei com 17 anos, então com 18 já era mãe. Imagina, mas eu tive uma formação muito importante para a minha vida nesse momento de ser mãe. Eu fui interna, eu nasci no Rio de Janeiro e fui interna muitos anos. E naquela época, nos colégios de freiras principalmente, a gente estudava para ser mãe e ser dona de casa. Então, a gente aprendia a cozinhar, costurar, a fazer tudo que uma dona de casa faz, né? Porque a gente não, naquela época, ninguém pensava nem em fazer uma faculdade. Quando eu tinha 12 anos, 13 anos, a gente tinha uma formação para o casamento. Isso contribuiu muito, porque eu já tinha essa vocação. E com 18 anos não foi fácil, né? Você ser mãe com 18 anos. Mas foi a mesma alegria que todas as mães sentem. Então, eu tive o primeiro filho com 18. A segunda... A primeira filha com 18. O Kelton, o meu segundo filho, com 19. A primeira filha, ela faleceu na hora do... Não resistiu ao parto, né? Então, o meu segundo filho é o Kelton, que nasceu quando eu tinha 19 anos. A Kelly, quando eu tinha 20. E a Karine, quando eu tinha 21 anos. Praticamente foi um atrás do outro, né? Foi um em cada ano. Então, não deu tempo. Como foi cuidar dessas quatro crianças? Não deu tempo, nesse caso eram três, né? Ainda. Aí o Newton nasceu depois de cinco anos. Quando a Karine tinha cinco anos, o Newton nasceu. Mas os três mais velhos foi assim um atrás do outro. E não dava nem tempo da gente pensar como era que ia fazer. Porque era muito trabalho, era muita... Eu sempre conto uma história que... Naquela época não tinha fralda descartável, né? Então, eu sempre conto essa historinha. Que eu, uma vez, tive o cuidado de contar no varal 90 fraldas. Que eu lavei. Isso. Então, tem muitas coisas boas, né? Dessa época dos meus filhos. E eu sempre trabalhando muito. Sempre trabalhando muito, desde quando eu casei. E eu me lembro a Kelly e a Karine, que eram as meninas pequenininhas, ali perto da máquina onde eu costurava. O que sobrava do tecido, elas iam cortando e fazendo roupa de boneca, né? Então, tem muitas histórias boas. Na época que os meus filhos nasceram, a gente não tinha como ter babá, né? Depois foi que eu contratei babá e eles puderam ter a babá, mas era eu mesma que cuidava. Mas, ser mãe é assim, uma coisa... Eu sempre digo que a razão do meu viver são os meus filhos, né? Então, ser mãe é uma coisa muito maravilhosa. Kelly, e você? Você hoje já é mãe, né? E tem uma mãe maravilhosa. Fala pra gente, né? Dessa sua relação com a sua mãe, né? Maravilhosa, né, mãezinha? É. Graças a Deus, assim, além da nossa similitude física, né? As pessoas nos confundem na rua, às vezes, apesar da diferença de idade. Mas, assim, pra mim é uma honra ser filha da Ethel. É tanto que dei o nome da minha filha mais nova de Ethel também. Então, é uma homenagem muito certa, acertada, porque é uma mulher forte, é uma mulher que representa vida plena. É uma diva. Minha mãe é uma diva. É uma diva, belíssima. Ser filha de diva precisa ser muito bem resolvida. Isso. Graças a Deus que eu sou. E ela me passou essa segurança. E aí eu agradeço a ela e a minha avó por toda a fé que elas transferiram pra gente, os princípios, realmente, pra que a gente chegasse a Deus, porque isso pra mim é fundamental. E é o que nos dá essa segurança, né? É uma segurança que perpassa o nosso caminho, né? Nos dá, realmente, a direção. E, claro, que ser filha de Ethel é, assim, fantástico, né? Assim, porque é muito fácil você se inspirar quando você tem uma pessoa tão fantástica, né? Um bom exemplo, um ícone. E é um desafio, porque ao mesmo tempo que a gente se inspira, a gente também precisa ocupar o nosso espaço, né? Isso. Então, a vida me mostrou como conquistar o meu espaço e me encontrar também de uma maneira diferente, porque nós somos diferentes, apesar de sermos muito parecidas, né? O que é maravilhoso, porque nos complementamos. Com certeza. Então, assim, é uma parceria bacana, né? Ser mãe e filha. Com certeza. Maravilhoso. Agora, a gente já tinha acabado de falar, mas eu queria que você reformasse bem essa situação. 14 horas por dia a Ethel me disse que trabalhava. Até um certo tempo, é claro, né? Para criar os filhos, para manter sua loja. Como é que você conseguia, né, Ethel? A gente sabe que a mulher tem essa diferença do homem, de ter três turnos de expediente, né? E conseguir ser mãe, ser mulher, ser esposa, ser trabalhadora. Mas naquela época, né, 14 horas por dia você trabalhava? Me diga como é que você fazia isso. Quando as pessoas me perguntam, ou me perguntavam, como é que você consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Não ao mesmo tempo, mas como é que você consegue fazer tantas coisas? E eu sempre respondo, é Deus que me ajuda. Porque eu tive meus filhos e precisava trabalhar, né? Por sobrevivência, eu não precisava trabalhar por vaidade ou por passar o tempo. Não, eu precisava trabalhar para criar meus filhos e estudaram em bons colégios aqui. E tiveram formação, foram para o exterior estudar. Então, tudo isso foi fruto do meu trabalho. E eu sempre pensando no melhor para eles, né? Então, é como eu falei para você. Na hora que eu estava, ao invés de eu ir para o shopping passear, eu colocava as meninas ali perto da máquina e ficavam brincando com tecido, fazendo roupinha de boneca, e eu costurando, e eu costurando. Quando eu comecei o meu negócio, eu costurava e trabalhava até a madrugada, né? Aproveitando que as crianças estavam dormindo. Quando dormia era um alívio, porque aí eu... Agora eu trabalho muito. Então, fora isso, né? Fora o meu trabalho e fora os meus filhos, sempre foram pessoas, assim, muito éticas. E eu sempre digo, todos eles são éticos, são pessoas maravilhosas do bem, são pessoas de Deus. Então, eu sempre digo que os filhos, as crianças, elas aprendem o que elas veem, o seu exemplo. Não adianta eu pegar um livro e educá-los, como é que você deve ser, como é que você deve fazer. Não, eu acho que as suas atitudes é que ficam gravadas na vida dos filhos. E eu, praticamente, foi o que eu fiz, né? As minhas atitudes, o meu trabalho, a minha vida, a minha convivência com as pessoas fez com que os meus filhos se tornassem as pessoas que são hoje. Agora, Kelly, voltando para o tempo de hoje, né? Você acha que é mais fácil criar os filhos hoje do que na época da sua mãe? Como é que você faz também? Porque você é uma empresária, né? Bem sucedida. Trabalha até de madrugada também. Trabalha, olha aí. Por sua mãe. Por que só nós, mulheres, temos que fazer isso, né? Na verdade, eu acredito que essa é uma observação boa que você fez. Na verdade, são as mulheres e homens que valorizam o trabalho. O trabalho é um valor na vida deles. E eu agradeço a Deus pela minha mãe e minha avó ter passado isso para mim. Porque, para mim, trabalho é prazer. Então, está ótimo eu trabalhar de madrugada, não dói nada, está tudo certo. Então, assim, ninguém entende a gente acordar às seis horas da manhã e, de repente, meia-noite eu estou passando mensagem para as pessoas. Claro, né? Pedindo para responder no outro dia, pedindo desculpas às vezes. Mas, enfim. Mas o que é essa diferença entre educar hoje e ontem, né? Na verdade, eu acredito que na época da minha mãe, educar era mais orgânico. Vamos chamar assim, não é? Orgânico, né? Vai acontecendo, vai tendo menino, vai dando de mamar, vai aproveitando as fraldas, vai... Isso. E não tinha o luxo que nós temos hoje do consumismo. Nós somos muito consumistas hoje. Muitos produtos. Eu tive uma filha há 28 anos e tive uma filha há seis anos. Então, a diferença já é enorme, né? De fraldas de tecido, a madeira de vidro, e para a outra que é tudo descartável. E eu brincava dizendo que ser mãe hoje é padecer no paraíso. Porque a diferença é incrível. Tudo muito prático, tudo muito embalado, tudo muito... Mas, educar, né? Isso é cuidar. Mas o educar, e aí vem essa questão do orgânico também, naquela época, leituras eram mais raras. A gente não tinha tanta literatura sobre a educação, sobre a saúde das crianças. No máximo, o enciclopédia lá, a Ruski falava muita coisa. Não tinha acesso à educação e à saúde, como hoje nós temos. Eu não tinha tempo nem de ler. Hoje nós temos informação mais do que o imperador de Roma tinha, né? Então, uma criança de cinco anos tem mais informação do que o imperador naquela época, né? Então, é muito importante a gente observar esse mergulhar que a gente precisa fazer no conhecimento que hoje está tão disponível, mas filtrar também, né? E considerar e honrar a maneira que nossos pais nos educaram. Porque tem muitos valores ali que hoje já estão perdidos. Então, esses valores precisam ser realmente respeitados, honrados e trazidos para a nossa vida, se assim forem importantes, para nos impulsionarem para uma vida mais forte, mais serena. Até a questão da ética também, não é? Isso, isso, ética. Nós aprendemos tanto. A verdade, não é? A relação... O respeito. O respeito com as pessoas que vieram antes da gente. Eu não sei se vai acontecer com você, mas eu tomava a bênção à minha mãe e ao meu pai todos os dias. Isso, a gente aplica isso lá em casa. Meu marido e eu ensinamos nossa filhinha a pedir a bênção da gente, pedir a bênção das avós, dos avós, porque é muito importante esses valores que são mais antigos, entre aspas, e que devem perdurar. É um valor que faz todo sentido na vida e na formação até mental da criança, emocional e mental. Pois é. Muitas vezes eu já assisti casos de que a mãe pede para a filha pedir a bênção à avó e ela, ah, isso é coisa ultrapassada. Eu já vi isso em alguns momentos e não gostei, está entendendo? Porque, como ela diz, a gente tem que manter as boas relações, a boa convivência, o respeito. E receber a bênção, olha, se todo jovem souber a importância de ser abençoado para a vida pelos pais, esse está feito. Esse está feito. Pediria a bênção. Todo dia. Toda hora. Eu tenho esse costume de abençoar os meus filhos, não só longe, mas quando estou perto deles, sempre eu digo isso, Deus lhe abençoe, meu filho. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. E proteja. Porque a mãe abençoando, a avó abençoando, é muito importante. O filho pedir a bênção é importante, mas a gente tem que se lembrar de abençoar os filhos da gente. Agora, Héter, você teve quatro filhos e hoje tem seis netos. Como é a sua convivência com os netos? Você está procurando também respeitar esse lado, essa geração Y, que está muito diferente da sua, da nossa? A nossa, a minha vida sempre, eu digo, sempre tem alguma coisa diferente. Fui mãe com 18 anos, com 19 tive outro filho, com 28, com 21 outro, então com 21 eu já tinha três filhos. E a avó com 36 anos, porque a Kelly, quando a filha da Kelly nasceu, a André, eu só tinha 36 anos. Aí eu fiquei assim um pouco assustada, mas convivi naturalmente, né? Muito feliz por ter sido avó. Tem pessoas que acham ruim ser avó cedo, não. Eu amo a minha neta desde o primeiro dia. E só não tive tempo de ser aquela avó de antigamente, né? De ter uma cadeira de balanço, de colocar a neta no colo. Não, porque eu com 36 anos ainda estava em plena atividade de trabalho, como ainda hoje estou, mas naquele tempo muito mais. E depois vieram as outras netas. A Andressa já tem 23 anos e já faz medicina, a André já é formada, já é dentista, a Andressa faz medicina. E aí vêm as quatro menores, a Maria Laura, a Sara, a Marina e a Ethel. Então, eu sou uma avó apaixonada pelas netas, mas eu adoro que os pais cuidem delas. Eu adoro, adoro quando elas vão lá para casa e a mãe precisa sair a uma festa, uma viagem rápida, mas eu não tenho tempo para ficar com as netas, né? Eu trabalho muito ainda, então... Lemos junto para trabalhar, né? E aí, quando elas ficam lá em casa, eu tenho que levar a neta junto, ou para a loja, ou para a fábrica. E aí, mas eu amo minhas netas, são seis netas, todas meninas. Todas meninas, quer dizer. Meninas, é. Muito mais trabalho também. Vestidinho tem, na Iamor tem pedidinho para elas. Todas modelos da Iamor da Ethel, cada qual mais... Todas foram modelos, tenho fotos da André pequenininha, que já tem 28 anos, tenho foto dela com os vestidinhos da loja, coisa mais linda. Agora, Kelly, você que tem, inclusive, uma empresa voltada para a área de informática, né? Então, nós estamos vivendo esse mundo da geração Y, né? Que é muito bom, mas, de certa forma, tem que ser vigiada também pelos pais. Eu queria que você, como empresária nessa área, qual é a sua lição, qual é o seu conselho que você dá, né? Que nós estamos vivendo num mundo carregado de muitas maldades, de muita violência. Ainda ontem, no Fantástico, eu assisti cenas que não gostaríamos de ver, né? Através da internet. Como é que você acha que as mães devem lidar com o smartphone, com a internet, né? Com as redes sociais invadindo os lares, né? Ao invés do livro, ao invés do livro, ao invés do contato. Mas a gente hoje... Ontem eu almocei num restaurante, ninguém conversava. Todo mundo com o celular na mão, se comunicando. Às vezes até namorados, que ficam um do lado do outro com o telefone. Dona Maria José Ferreira Gomes, mãe do Ciro, eu tive a honra de fazer duas entrevistas com ela. A última vez eu fui à casa dela, ela disse, minha filha, meus netos não olham mais para mim. Quando eu chego lá na casa deles, eles estão agarrados naqueles aparelhinhos, ela falou. Eu me sinto tão constrangida para ela numa idade já avançada. É, completamente diferente, né? A geração, né? Eu queria que você completasse, comentasse. Muito boa a sua pergunta, até porque hoje é um grande desafio da nossa geração educadora, né? Isso. Adaptar uma educação que possa incluir o tecnológico, no entanto, num peso adequado para que a criança se desenvolva no não tecnológico, no analógico, né? Digamos assim. Então, minha sugestão, e aí baseada na minha vivência com as minhas duas filhas, foi muita orientação, autoridade natural de paz. Nós não precisamos impor nem proibir nada. É apenas nossa regra dentro de casa. Ou seja, tem um horário. Os limites de horários. O horário que você vai assistir é esse. Tipo de filme que você não assiste. Eu escutei um filme que eu não gostei. É, então, isso aqui não... Então, a gente conversa. É orientação e vigilância sempre. É se interessar pelo que o filho está fazendo. Utilizar, quando o filho for crescendo, utilizar de bloqueios que na internet existem. Esses bloqueios que são possíveis, que você programa o seu micro para que evite a criança entrar em cenas que não são adequadas. Então, isso é fundamental. Os próprios sites de busca oficiais estão cuidando disso. Porque ninguém pode mais viver sem esses aparelhos. Sem dúvida. Sem dúvida. Você vai privar seu filho da tecnologia? Não. Porque o mundo hoje é tecnológico. Mas eu vou dar o meu exemplo. Vou te dizer como é que eu faço lá em casa. Toda manhã, ela está lendo livro, ela está pintando, ela está brincando, ela está escutando música, ouvindo historinha também que a gente tem. Então, assim, não tem desculpa para não ter... Tem uma hora para o smartphone? A noite. A noite. E quanto tempo? Duas horas à noite, que é antes de dormir. E nem é tão adequado, um pouquinho antes de dormir, a gente sempre para e escuta uma historinha. Porque é muito importante que ela realmente desacelere a noite para ter uma boa noite de sono. Então, assim, essa educação dentro da nossa casa é fundamental. Agora, se eu fosse uma mãe... Porque, às vezes, tem mães que para acalmar os filhos ou deixa o filho com uma babá ou com outra pessoa, né? E aí as crianças exageram e acabam se viciando, querendo muito mais, querendo muito mais. Tem crianças hoje que já estão usando óculos antes do tempo. Mas eu vou contar uma historinha que aconteceu agora. A Kelly deixou a Ethel, minha neta, lá em casa. E quando ela acordou, ela dormiu nesse dia. E quando ela acordou, eu disse, Ethel, a vovó vai colocar um filminho para você. Eu não sabia que de manhã ela não assiste o filme, o desenho animado, né? Olha aí. Aí ela disse, vovó, passa uma mensagem para minha mãe e pergunta se eu posso. Muito bem, a educação. Aí eu disse, mas tem que... Vovó, lá na minha casa eu não assisto filminho de manhã. Eu digo, ah, já entendi. Nem passei a mensagem, porque eu já entendi a mensagem da Ethel, né? É, as crianças aprendem o que a gente define como regra com tranquilidade. Ela está obedecendo as regras que os pais estão orientando. Mas porque ela também vê a gente obedecendo regras. Então, assim, se eu fosse uma mãe que fizesse diferente do que eu estou pedindo para ela fazer... Ficaria mais difícil. Ficaria mais difícil, né? Então, assim, esse acordo dentro de casa e esse equilíbrio é um exercício diário. E não podemos julgar também, no caso de mães, por exemplo, ah, a gente passou o dia num parquinho, vou dar esse celular para se ensaquetar um pouquinho. Eu não posso julgar, porque a mãe também está cansada, ela precisa de um tempo. Ali tem um game, ela passou cinco horas num parque com a criança, né? Então, assim, não nos cabe julgar, mas apenas alertar realmente para que seja visto com maior cuidado e maior dedicação, né? É, até agora nós vamos entrar e, Kelly, vamos entrar para um outro momento do programa. Nós vamos falar de vocês como mulheres, mães, né? Que conseguiram empreender, né? E muito bem, todas as duas já, com bastante sucesso, cada um na sua área. E a Ethel, Deus deu o dom a ela, né? De transformar as coisas, né? As nossas rendas maravilhosas, os nossos crochés. Ela é uma pessoa, eu acho que ela é uma arquiteta das rendas. Porque o arquiteto, ele transforma um ambiente pequeno numa coisa e ela tem esse dom de fazer peças e promove o nosso artesanato lá fora. Como é que você faz isso, Ethel? Como é que você descobriu essa sua vocação para isso até hoje e percebe, focou? É outro fato que eu sinto, né? Que você focou naquele trabalho, não se desviou em nenhum momento e hoje está, o sucesso disso, né? Chegou, suas peças realmente são belíssimas, né? A gente até está mostrando aqui no programa, porque é interessante, é valorizar o nosso... Você até me falou e aqui está no seu currículo que você trabalhou na época com a dona Renata Gereissat, né? Fazendo a promoção do artesanato, a dona Luísa Tavra também descobriu isso. Teve outras primeiras damas, né? A própria mulher do Lúcio Alcântara, a dona Beatriz. Agora a primeira dama do Estado, a Onélia. A Onélia, ela também está valorizando o artesanato, mas ela já se focou mais na questão da criança. É fundamental, né? Também fundamental e eu gostaria que você falasse um pouco sobre... Tá bom. Não é sobre isso. Silvana, tudo aconteceu com muita simplicidade, porque quando eu já falei que nasci no Rio de Janeiro, minha mãe também, e minha mãe vendia enxoval do Ceará no Rio de Janeiro, desde 1960. Então eu convivia com seis anos, eu já convivia com a minha mãe levando peças lindas do Ceará de pessoas que produziam aqui, a dona Aurila Guiar, a Lucie Leite Barbosa, a dona Zuila Menezes, que foi a maior incentivadora de nos trazer para cá, porque aí ela fez amizades com essas pessoas. Dona Dirce Borges, Bonavides Borges, que foi uma amicíssima nossa. E ela, eu filha única e minha mãe vinha para cá, ia para o Rio vender, fez essas amizades e veio em 1969, quando eu tinha 15 anos. E eu já convivia com essas peças enquanto muito criança. E quando eu cheguei aqui, a minha mãe me matriculou no Imaculada Conceição, mas eu, nas horas vagas, ajudava a minha mãe a produzir as camisolas, que foi a dona Zuila Menezes que orientou como era que ela ia produzir. E quando ela chegou do Rio, já foi para produzir. Já foi para produzir. E daí começou a história do amor. Começou a história dela, começou aí amor. E amor. Que era ela que fazia as camisolas lindas. E as clientes eram noivas de famílias conhecidas aqui, uma ia contando para a outra e ela ia produzindo. E eu, com 17, casei, então, precisava produzir. O seu enxoval também já foi, né? Não, nem teve esse enxoval, não. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo de fazer o enxoval. O enxoval foi muito pequenininho. Mas eu precisava, era produzir para ganhar dinheiro. Você já tinha aquela mente empreendedora. Exatamente, que herdei da minha mãe. Eu considero a minha mãe uma grande empreendedora, Até hoje, né amor? Até hoje. Vou contar a história dela até hoje, com 85 anos. Quando ela chegou aqui, ela, quer dizer, chegou só eu e ela, né? Quer dizer, as três gerações empreendedoras. As três gerações. Então, e já está na quarta. Vou contar porque a Andréia, que é dentista, manda no WhatsApp, Vovó, inspirações para você produzir. A sua coleção. Para a sua próxima coleção. Então, também é empreendedora. E outras atitudes. Mas aí, a minha mãe é essa grande mulher que me deu esse exemplo. Como a Kelly falou, o exemplo dos pais é muito importante, né? Então, eu sempre vi minha mãe trabalhando muito. E eu precisava trabalhar também. E comecei a produzir desde essa época. E foi tudo, como eu falei, com muita simplicidade. Eu comecei a produzir camisolinhas de criança. E, grávida da Kelly, visitei uma loja da dona Alzira. Quem é da nossa geração vai se lembrar da dona Alzira, que vendia roupa de criança. Quando eu fui levar as camisolinhas, a Ângela Parente estava lá, dona da casa Parente. E eu estava com o vestido, bordado por mim, grávida da Kelly. Bordado a pala, bordado a barra. E a Ângela disse, é que você faz roupa de grávida? Aí eu disse, não, mas eu posso fazer para você, se você quiser. Foi quando ela inaugurou a loja Parente do Center 1. E eu ficava... Aí eu dobrava a noite. Ainda existe. Eu dobrava a noite para produzir, né? E quando eu passava na vitrine, que via os vestidos feitos por mim na vitrine da loja Parente. Nossa, era uma alegria tão grande. E ela comprando mais, comprando mais, comprando mais. Então, e assim a gente foi crescendo. E sem planejamento, sabe? Nesse tempo não se falava empreendedorismo. Não sabia nem o que era isso. Era só muito trabalho, 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 perseverança. Pesquisa, a gente pesquisava nas revistas. Que eu ia lá no aeroporto comprar as revistas importadas. Para pesquisar o que era que tinha de bordado bonito, tirar desenhos. Então, foi tudo acontecendo assim, muito naturalmente. Eu passei a produzir blusas, agora vamos fazer vestidinho de criança. E a cliente queria guardanapos, eu produzi guardanapos. Eu sei que... De acordo com a demanda da clientela. A demanda vinha primeiro e depois era que a gente... Então, tudo foi acontecendo assim. E lógico que depois, com os cursos de capacitação do SEBRAE, do governo do Estado. Foi quando a Renata me convidou para fazer parte da equipe dela. de trabalhar para melhorar o artesanato, mudar o artesanato do SEBRAE. Tem até catálogos de tudo, não me lembro. Muitos catálogos. Então, nessa época, a Renata convidou várias pessoas com expertise no que essas pessoas eram boas em produzir. A Guilherme Amarinho na tecelagem, o Maurício Cález foi para a Areia Colorida, o Eduardo Eloy trabalhou com a gente na equipe, a Bia Castro. E você na área do artesanato? Eu na área dos bordados. Dos bordados. Mas aí é que foi o que aconteceu. Quando bordados e rendas, né? Que era a minha expertise e ainda é. Só que quando eu chegava num grupo de cerâmica, por exemplo, ou de palha de carnaúba, eu dizia, bom, na palha de carnaúba, o que é que eu vou fazer? Vou padronizar essas cestinhas, né? Vou fazer com que elas sejam tamanhos padronizados e cores diferentes. Aí, quando a gente chegou na cerâmica, vamos padronizar os pratos, as panelas. A apoditação comercial mesmo. Exatamente. Sempre pensando na comercialização. Teve a Marcília Tavares no nosso grupo, que eu me lembrei agora, porque eu falei em cerâmica, e a gente foi para a Viçosa. E aí, a partir... Linda a cerâmica de Viçosa. De Viçosa, a Marcília trabalhou lá com a gente. Então, a partir desse trabalho com a Renata, que a gente realmente juntou o design com os artesãos e essas pessoas com essa experiência nessas tipologias, que mudou o artesanato do Ceará nessa época e as primeiras damas deram continuidade, a Maria Célia e agora a Onélia fazendo um trabalho excepcional com os artesãos. Quer dizer, foi muito bom para o Ceará porque não parou o trabalho iniciado. Virou uma política pública. Exatamente. O que não aconteceu em outros estados. Em outras áreas também. Em outros estados, foi dado também esse passo de melhorar o artesanato, mas não teve essa continuidade como teve aqui com o artesão. Daqui a pouco eu vou querer que você fale desse projeto mais recente, que é o Mulheres do Brasil. Mas, Kelly, aí você seguiu os passos da sua mãe no empreendedorismo, mas não quis enveredar por essa área dos bordados, das rendas. Você enveredou pela área do mais atual, da tecnologia. É verdade. Fala um pouco da sua empresa, como é que está hoje. Bem, a gente, com essa história de empreender e de encontrar algo interessante para eu estar entregando para a comunidade, porque, na verdade, quando a gente empreende, a gente está a serviço, eu me inspirei numa palavra que, na verdade, são os dizeres da fada madrinha da Cinderela, porque a gente acaba fazendo tanta coisa pelos outros, é plift ploft plum. É o nome da sua empresa, né? Que é a... Nós somos uma empresa de negócios digitais, nós estamos nos bastidores da sua empresa para organizar o seu site, o seu e-commerce. Então, a gente dá toda a orientação sobre o negócio virtual. Não é só fazer o site, mas a gente orienta qual é a melhor forma de realizar isso. E aí, quando a gente está apaixonada por aquele tema, a gente se dedica, a gente tem foco, como você colocou, Deus vai abençoando e abrindo portas. E aí, eu fui convidada para ser embaixadora da plataforma Wix, que é uma plataforma israelense. Fui convidada para ser embaixadora da Rede Mulher Empreendedora, aqui em Fortaleza, que é um movimento nacional. Então, assim, esse projeto da Plift Ploft Plum é um projeto delicioso, que me faz apoiar empreendedores nos seus negócios. Então, nós temos aí mais de 50 sites já preparados, né? E estamos super abertos a desenvolver mais. Mantendo também esse site. Mantendo. E nos mais diversos segmentos. A gente, recentemente, fez uma doação, inclusive, para o Sindicato Teixo, né? Que atualmente eu estou na presidência. E a gente doou o Portal Teixo Ceará, né? A gente doou por razões óbvias, né? Eu envolvida não podia vender, óbvio. Então, a gente fez essa doação. E foi super encantador o projeto, porque a gente compilou no espaço só os dados sobre o setor, todas as fontes de informação, de eventos no mundo inteiro de moda. Um fórum de oportunidades, onde são colocadas vagas de trabalho. Enfim, há muitas soluções tecnológicas para as empresas e negócios, sabe? Acho que é um mundo encantador. E eu tive a oportunidade de ser preparada pela própria FIEC há uns anos, com um grupo que veio da Universidade Ben Gurion, de Israel, na área de startups. Então, isso me despertou muito interesse por esse novo mundo dos negócios exponenciais em crescimento, né? Então, a gente... Que no Ceará já temos uma vivência boa. Vivência boa. Estamos caminhando numa abertura boa para isso, mas ainda temos muito a caminhar. Muito potencial. Você vê lá fora, aqui nós estamos ainda engateando, né? Ainda, ainda. Tem muito ainda a ser feito. E startups nessa área, é interessante também nessa sua área? Sim, a nossa empresa também dá apoio às startups para estruturar seus negócios. E depois você, se você quiser deixar o contato... Claro. Para as pessoas, através tanto do CINTEX, como da sua empresa, ok? Eu coloco o site, né? O site. Agora, Hétel, você está num novo projeto. Eu já assisti, inclusive, as suas aparições no projeto Mulheres do Brasil. Já participei de várias reuniões também, né? Que é o projeto Raízes do Artesanato, né? Eu acho muito bonito que você agora, ou de um tempo para cá, está passando tudo o que você aprendeu para as pessoas. Isso não é normal. Não é normal. É a normal. As pessoas não gostam de transferir o que sabe. É verdade. Tudo começou... E de uma forma gratuita, que eu sei que o projeto Mulheres do Brasil... É verdade, é. Voluntário. Voluntário. É apartidário e voluntário. Voluntário, é. Tudo começou com o convite da Renata para eu começar a trabalhar com os grupos de artesanato do nosso Ceará, né? Do nosso estado. Eu vivia na minha empresa, no meu trabalho, com muito envolvida, como a Kelly falou aqui. Quando a gente ama o que faz, quando a gente ama o trabalho, a gente nem sente o tempo passar. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então, eu era muito envolvida com o nosso trabalho. Participava de feiras, feiras nacionais, fui à feira internacional. Então, foi muito trabalho na nossa empresa. E aí, quando a Renata me convidou, eu passei a ver... Enxergar o mundo de outra forma. Outro mundo, que eram aqueles grupos lá no interior, que estavam produzindo coisas que a gente sabia que não ia vender, porque não tinha tamanho padronizado, não tinha cores combinadas, não sabiam calcular os preços. Então, esse foi o nosso grande trabalho nesse momento. E aí, o que foi que aconteceu? Eu continuei. Como eu falei, trabalhei aqui no Ceará com o governo, com a Renata, e o Sebrae me convidou para mais seis estados. Então, eu conheci centenas de grupos. E o que foi que me encantou e fez com que eu continuasse, e agora aceitei estar no Grupo Mulheres do Brasil como líder do artesanato. O que me encantou foi a gente fazer esse trabalho e ver melhorar a vida das pessoas. Isso é uma coisa que toca o seu coração. Quando você começa a trabalhar em um grupo, que vê aquela rendeira ou aquele tecelão numa casa que tem só rede, um banco para sentar de dia e a rede para dormir à noite, não tem mesa para ele almoçar. e você, depois de três meses, seis meses, um ano, que está trabalhando com ele, ele conseguiu produzir as peças certas, comercializar, e já está no mercado, já está numa feira. Então, a partir daí, ele já tem uma mesa, ele tem cama, ele tem televisão. Ele evolui, né? Nossa, o que eu tenho de histórias para contar de artesãos e de grupos de artesãos que mudaram a vida com o nosso trabalho, é uma coisa, sim, que dá muita alegria e felicidade para a gente. Então, quando iniciou aqui o Grupo Mulheres do Brasil, a Anete de Castro foi que trouxe para cá. O grupo, ele foi criado em São Paulo pela Luísa Helena Trajano, dona do Magazine Luiza, com 40 amigas executivas, há quatro anos e meio. E nesses quatro anos e meio, das 40 mulheres, hoje somos mais de 13 mil mulheres em todo o Brasil, e todas voluntárias e todas querendo melhorar o Brasil e acreditando que é possível. Mas a gente tem que começar por aquelas, por quem está pertinho da gente, né? Então, nós aqui no Ceará, nós estamos, o ano passado, nós trabalhamos com as rendeiras de Aquirais, fizemos muitas exposições com elas, com outros parceiros. Agora, também, Iguap também, né? De Aquirais, a de Iguap e Prainha, que são de Aquirais, e outras também de Aquirais, da Tapera, tem outras rendeiras que a gente trabalha também. E nós trabalhamos com outros parceiros, com a Fundação Beto Studert, que é a nossa parceira no Grupo Mulheres do Brasil. Em todos os nossos projetos, a Ana Studert está com a gente. Então, hoje, nós temos outros projetos fora a renda, o artesanato, né? Aqui no... No Ceará. No Ceará. Nós somos quase 200 mulheres já aqui no Ceará, e eu sou a líder do artesanato, como eu já falei. Então, hoje, nós temos uma parceria, fizemos um encontro agora com a Universidade de Redenção, a Unilab. Lá tem a Intersol, que é uma incubadora de projetos sociais. Vamos trabalhar com os 13 municípios do Maciço. Vamos ter a Rita Flávia Caracas como parceira, que ela é uma apaixonada por Guaramiranga. Vamos fazer um festival lá no fim do ano, juntando esses 13 municípios. E temos também agora, começou hoje, mas vai amanhã e depois também, hoje, dia 10, 11, 12, a Feira Arte do Ceará, que também é a nossa parceira. Vai ser na Praça da Cearte. Lá tem mais de 80 grupos de artesanato expondo o seu produto. E o melhor que tem de artesanato cearense. Muito bacana essa transferência. E o nosso grupo tem uma... O grupo Mulheres do Brasil aqui não tem só o artesanato. Tem outros grupos. Tem o da Educação, que tem a Graça Dias de Souza como líder. Tem o Cultura de Paz, que tem a Aline Miranda, defensora pública, e a Ana Studert. Que, por sinal, estão fazendo um projeto no IPPL4 com os internos. E nós vamos dar uma orientação. O nome do projeto da Aline, da Cultura de Paz, é Rede de Sonhos. Eles vão produzir redes, porque um deles sabe produzir redes. Certeza tem o dedo aí da Etel. É, e aí eu vou orientar no design, nas cores, cálculo de preço. Mas o projeto é do Cultura de Paz, é da Ana Studert e da Aline Miranda. Ok. Então, nós já estamos chegando quase ao final do programa. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. E queria que a Kelly deixasse a mensagem dela como uma mamãe mais jovem, né? Para as mamães do momento, as mães atuais, né? Qual é a sua mensagem para as mães? O tempo passa rápido. Abracem os seus filhos, suas filhas, de uma maneira inesquecível. Transferindo esse amor e a segurança que eles precisam para a vida. Não abram mão da sua autoridade e do seu papel de mãe, para que nós possamos orientar nossos filhos como eles precisam para a vida. valorizando principalmente a educação. Faz toda a diferença na vida de uma criança, de uma pessoa. E o bom gosto pela leitura. É importantíssimo o mundo das artes, o mundo da leitura, para que as crianças possam conhecer o mundo através da leitura, antes mesmo de viajarem. Com certeza. E agora a sua mensagem. A minha mensagem é uma mensagem de amor. Porque quando a gente tem amor pelos filhos, né? Tudo se resolve, tudo acontece. Então, eu penso que na nossa vida, nós temos que ter essa união, né? Da família, essa valorização aos pais, como a Kelly falou. Não importa se a mãe não teve tempo de ir muito ao shopping, não importa se a mãe não teve muito tempo de passear com os filhos, que foi o meu caso. Mas o amor prevaleceu, né? E como disse a Kelly, a educação também. Então, eu penso assim que... E o exemplo, o seu exemplo, as suas atitudes é que fazem com que os seus filhos sejam pessoas honradas, sejam pessoas corretas. Com certeza. Eu também quero deixar a minha mensagem espelhada na mensagem da Héctor e da Kelly, de que a ética, a retidão, os bons exemplos, continuar tomando a benção, a sua mãe, a sua avó, é uma benção, como você definiu muito bem. Quem bem imaginar que a benção é uma coisa maravilhosa para cada ser humano, né? É agradecer por aquele dia. E é isso que nós devemos perseguir no dia a dia. Também orientar nossos filhos, nossos netos, com relação ao acesso às redes sociais, que estão dominando muito esse mundo cheio de violência, né? Vamos prestar atenção mais às nossas crianças, né? Nós, como mães, eu que sou mãe de duas filhas, né? E tenho também já duas netinhas, a Isha e a Letícia, que preenchem a minha vida. Olha, ser avó é ser mãe duas vezes. Eu me sinto hoje, assim, muito feliz de ser avó também, né? Minha mãe com 93 anos de idade, vivendo um outro momento na vida dela. Quero dedicar também esse programa do Dia das Vóis à minha mãe. Uma grande empreendedora. Eu vi agora você falando que a sua mãe trabalha aos 85 anos. A minha mãe trabalhou também até os 85 anos. É, esqueci de falar que os sapatinhos de tricô que eu vendo na minha loja são produzidos pela minha mãe. Ela faz os sapatinhos de tricô com 85 anos e me vende. Não são dados. Já tem um espírito empreendedor. Sim, então ela fica inventando. E se ela usa um colar de pérola, que ela no dia desse estava com um colar bonito, eu disse, mãe, que colar lindo. Ela disse, eu que fiz, minha filha? Eu vou vender. Você quer comprar? Então, com 85, ainda está empreendendo. Pois é. E o caso da minha mãe também, muito parecido com o da sua mãe, que a irmã dela foi embora para o Rio e ela mandava bordados daqui do Mercado Central para a minha tia vender no Rio. Olha aí. De volta, ela mandava mercadorias do Rio. Patins, joias. Coisas que faziam uma troca. Coisas que faziam uma troca. O escambo que a gente chama naquela época. Então, minha mãe também, meus avós eram empreendedores. Eu quero dizer, minha mãe, que você é um exemplo para todas nós. Que você, com 93 anos, ainda lúcida. Eu quero te agradecer por tudo que você fez pela nossa família, por nós, pelos seus filhos, pelos seus netos. Muito obrigada, Maria do Carmo, Ximenez Gomes. Você é uma grande mulher. E quero aproveitar, Ethel e Kelly, e deixar para vocês essa simbologia, que a mulher é como uma rosa, né? tão fina, tão importante, né? Como nasce uma coisa linda, maravilhosa dessa. Entregar para cada uma de vocês, agradecendo por vocês terem me prestigiado com a presença de vocês aqui, nesse programa tão lindo, maravilhoso, o Dia das Mães, onde vocês trouxeram as vivências, as experiências. E vamos celebrar com uma música muito bela da Elba Ramalho, que fala da importância da mulher. Kelly, muito obrigada. Aqui a minha pequena homenagem para você. Ethel também, para você. Nossos microfones não podem sair do lugar. Não podem. Mas de longe. Muito obrigada, querida, por tudo. E eu ofereço essas flores para minha mãe querida, Yara, e para as noras, e para as filhas, para todas as mães do Ceará, do Brasil e do mundo, porque é muito bom a gente ser mãe. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. E Ele vai permitir. De um lado é coisa...